Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos trabalhar em língua portuguesa, estudo da língua, ortografia SZ. Vamos observar algumas palavras que tem no final da sílaba a letra S ou Z. Vamos observar cada palavra e perceber como acontece a separação de sílabas. Atenção, quanto mais lermos, mais poderemos perceber quais são as palavras que tem no final da sua sílaba S ou Z, já que geralmente elas têm o mesmo som. Por exemplo, gastar. Observem aqui, gastar. Vamos ver a separação de sílabas, gastar. Pós-te. Observem aqui, pós-te. Separação de sílabas, pós-te. Pasto. Pasto, separação de sílabas, pasto. Resta. Resta, separação de sílabas, resta. Percebam que o S permaneceu no final da sílaba. Vamos ver algumas palavras ainda que tem S no final da sua sílaba. Olhem só. Estrela, castelo, lápis, ônibus, mosca, escova. Eu vou fazer a separação de sílaba de sílabas somente oralmente. Percebam que o S fica no final de uma sílaba. Vamos fazer oralmente. Estrela, castelo, lápis, ônibus, mosca, escova. Nas palavras que nós acabamos de falar, a consoante S está depois das vogais. A, E, I, O, U. Ok. Agora existem palavras que têm o mesmo som, mas elas têm no final da sua sílaba a letra Z. Vamos ver quais são elas? Prestem atenção em como nós escrevemos essas palavras. Vez. É a letra Z que está no final da sílaba. Chafariz. É a letra Z que está no final da sílaba. Arroz. Mais uma vez é a letra Z que está no final da sílaba. Capaz. Mais uma vez a letra Z no final da sílaba. Capuz. Mais uma vez a letra Z. Todas essas palavras que eu acabei de falar terminam com a consoante Z. Vamos ver alguns exemplos agora de palavras que terminam com As, cartaz, paz, capaz. São palavras que terminam com Z. Com Es, xadrez, des, surdez. Todas essas palavras terminam com a consoante Z. Todas essas palavras terminam com a consoante Z. Veloz, arroz, nós. Todas essas palavras terminam com a consoante Z. Avestruz, cuscuz, luz. Todas essas palavras terminam com a consoante Z. Como é que nós sabemos quando uma palavra termina com S ou Z? Nós precisamos ler, precisamos também tirar dúvidas com o dicionário. Muitas vezes em situações em que a gente fica com dúvida, melhor, melhor, a melhor organização é procurar o dicionário, ok? Vamos fazer a leitura juntos agora do texto, Por que economizar água? Aprendendo sobre o uso racional da água, de Jim Green e Mike Gordon. Na verdade, é um livro onde ele mostra a capa e a contracapa do livro, estão aqui, para nós podermos organizar dados sobre essa capa e essa contracapa. Então, o título do livro é Por que economizar água? Aprendendo sobre o uso racional da água, aprendendo sobre o uso racional da água. Os autores são Jim Green e Mike Gordon. A editora é Cipione. Ele faz parte da coleção Valores. Essa informação está na capa do livro também. E a ilustração da capa, ela tem uma relação muito importante com o título. Então, essa ilustração tem que mostrar uma relação com o título. Por que economizar água? Então, você vai observar que tem duas crianças brincando, onde uma criança está desperdiçando muita água e o seu pai também está desperdiçando bastante água. O título, então, ele é contemplado nessa ilustração do próprio livro, tá bom? Então, nós temos algumas informações aqui na capa do livro. Na contracapa, nós temos o resumo do livro, nós temos também o nome da coleção, o site da editora e o código de barras também, tá bom? Se a gente for ler o livro, nós vamos verificar que o livro vai ressaltar a importância de usar a água com inteligência, evitando desperdício e, assim, preservando o meio ambiente. Então, eu vou ler qual o resumo dessa história que está na contracapa do livro. Observem aqui. Aprendendo sobre o uso racional da água, tomar um banho demorado, deixar a torneira aberta ou escovar os dentes, lavar a bicicleta com a mangueira. Muitos de nós fazemos isso automaticamente, sem pensar nas consequências. Mas, e se a água acabar? Será que podemos viver sem ela? Esse livro ensina a você a importância de usar a água com inteligência, evitando desperdício e preservando a natureza. Olha que interessante! Então, esse livro vai trazer esse tema tão importante e a gente já falou muito sobre esse tema. Então, a gente espera que vocês, crianças, pratiquem a utilização saudável da água, não desperdiçando água, tá bom? Nós vamos encerrar, então, a aula com essa reflexão sobre o uso da água, por que economizar água. Até mais! Tchau, tchau!